Jacelio, conta pra nós aí, como é que tá a emoção? Meu óculos, pô, a emoção está mil por hora, tá adrenalina, mais do que a do jogo do Brasil, que você quer saber que não é nem assistiu o que é o joguinho, é isso aí. A adrenalina aqui tá mil por hora, mais mil. Milhão, 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 milhão. Então, aqui nós vamos fazer o seguinte, galera, eu vou... Não sei se vocês não repararam, aqui abre sozinha mesmo, viu gente? Eu vou pegar um gelinho ali. Ó, aqui ó, pra praia, pra praia. Pra praia aqui no estado de mar. A joia vai ficar esperando, eu vou lá buscar o gelo, filma nós aí. Vou lá pegar o gelinho. Vou pegar uma coisinha pra mim pra jogar no estômago, né? Você tem dinheiro. Nossa senhora, tudo é meu dinheiro. Não, meu. Pra comprar a camiseta. Ó aqui, ó. Ó, aqui ó. Você vai lá fora, apaga lá e pega o gelo aqui, ó. Ana, apagou, como é que faz? Tá filmando, sabia? Aqui, ó. Sabia. Tá aberto. A live on it, tá indo lá comprar um negocinho pra ela comer. Tá ali o seu calungo ali, que é a camisa do Corinthians. Tá aberto. Ô, tá apagado. Não, tá filmando. Vem cá, ajuda aqui, ajuda aqui. Tá aberto, não. Não é eles que o Fraser está lacrado Está pegando lá dentro, porque as do lado de dentro estão mais duras Confere aí, amor, os valores aí Papai 35,50 Parada é essa aqui, ó Baby, chama aqui o papai Pega aí o direitinho, tá? Aqui galera, chega para trás Aqui ó Quebrando aqui o gelinho Para nós irmos crescer com a praia Fica bem, filma aqui Aqui galera, ó, filma cá Deixa eu mostrar aqui Está vendo aqui? Coquinha, frutinha aqui, ó Ó, frutas aqui, ó O tanque é top Organizando tudo aqui, ó Essa aqui Coca Minha esposa amada, linda, querida Comprou um Red Bull para mim, agora ficou mais amada agora Toma, segura aqui, mano Filma aqui isso, gente Isso aí é para Ana Isso aqui é o macarrão dela Ó, vem até com um lacinho aqui o negócio Ó, ó a diferença do gelo aqui, ó Ó ali É uma vela Gelada é a mesma coisa Mas eu falo assim, né Depois nós vamos mandar o hotel para vocês Aqui galera, ó Olha aí, Julio O trem da sua mão ou não? Aqui, ó Filma aqui, ó Ela queria comprar um trem para comer Aqui, ó O negócio aqui é assim, galera, ó Tem que pôr na cara lá da frente Nós estamos indo para a cidade de Virginia Beach, ok? Nós vamos ficar no... Ó, checa na internet o nome do hotel Ocean Air Resort Virginia Beach Ó, ó Ó o céu como é que tá Pô, olha aqui para você ver Vê se você vê a bombeira aqui, gente É para abastecer Vê se tem Não, não tem Vocês não viram, né Porque não tem É, mas tem gente que tá numa felicidade A alegria que tá, neto Olha aqui Tá parecendo... Tá parecendo pintinho Quando solta ele no meio da quilera Peraí Dá a malinha lá do... Da bandeira americana Ali, ó Ali, ó A mulher abastecendo Aqui não pega dinheiro Posto de gasolina aqui Não pega dinheiro Só cartão Essa sacolinha aqui É para a gente tomar uma água Se quiser comer um queijinho aqui Primeira linha Vindo da Europa, Suíça Se quiser tomar uma água Vindo lá da Europa Aqui é coisa importada, ó Tá vendo? Esse queijo aí do Brasil, ó É importada Aqui nós não comemos nada Não, queijo mesmo Queijo, queijo Não, foi Não, eu falei assim Bruno Bruno, vamos pegar alguma coisa Pra gente tirar gosto Não, amarelo não Eu falei assim Bruno, vamos pegar alguma coisa Pra gente tirar gosto Aí nós foi pegando Queijo, queijo, queijo Foi arrancando gosto Queijo 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 Olha a alegria Que está essa menina Olha aí Olha, olha É isso aí galera Ó Tchau Vou mostrar o GPS Pra vocês Vamos ver quantas horas Vai faltar lá Pra gente chegar E a joia está aqui Vou vender a joia Pro José Célio Que ele é assim Ele compra meus carros tudinho Quando eu pago Aí fica Tem vindo pagar Tô ficando Tchau 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 É isso aí Vamos ver o GPS Aqui Quanto tempo falta Vamos ver aqui Então é isso aqui Ó Ó Aqui Exatamente Ó Pra vocês verem 3 horas e 37 minutos Nós estamos saindo aqui Nós estamos a 10 minutinhos Aqui de casa No pôr de gasolina Aqui Aquele Red Bullzito Top de linha Aqui A minha delícia Tá aqui atrás Bonete O que você tem a falar? Olha o seu chapéu 5 minutos Falar queijo Fala queijo Vai ser maravilhoso E você José E você baby Hoje é meu aniversário Hoje é o aniversário Da minha delícia E você José Célio Rapaz Eu já comi trem ruim Mas gosto de queijinho E você amor Olha o que ele comeu Que que é isso? O pai Isso aqui não come não Isso é a proteção Tem que tirar Não não Filmar aqui Olha só O que que ele fez Comer o queijo Comer o pedaço do plástico É não acostumado com coisa da Suíça Só da Suécia Agora sim Experimenta José Agora sim Comer embalagem com tudo Eu pensei que comia com embalagem Tudo César desculpa aí Tá Mas isso acontece É isso aí É isso aí galera Vamos aqui amor Ai meu pai pôs a chinela dele dentro do lixo Daqui a pouco o Bruno pega tudo aí É isso aí galera Vamos partir Vamos com Deus Que nós já estamos no Que nós já estamos no eixo O pessoal vai acompanhar com a gente aí Até na rodovia Que falta poucos minutinhos Vamos fazer uma filmagem até na rodovia aqui Pra o negócio ficar top Nossa Acho que mal dá pra Thaís Se filmar e eu sei dirigir Tá dando aqui uma Tá dando aqui uma Como é que você diz? Garolho Uma garoinha Aqui é o chipotle Quem gosta de chipotle Ó o primeiro restaurante que eu comi Dentro dos Estados Unidos Foi esse aqui Foi aqui meia noite Foi uma delícia Depois eu tomei uma tática quente E fui trabalhar Foi gente Foi top Deixa eu marcar a gente Esse chipotle aí Pra quem não sabe É o prato feito aí do Brasil Só que aqui é com qualidade E é comida menino Você cara morre de comida O cara tem que ser muito bom Pra comer o prato Que eles passam Os Estados aí comeriam E assim E refrigerante O mal daqui é o seguinte Que tudo que você compra Tem refrigerante à vontade Se você compra um sal Um cachorro quente De 1,50 Menino Você pode beber refrigerante O dia inteiro Eles te dão um copo A máquina fica lá fora Pode beber à vontade É isso aí galera E agora vocês vão acompanhando A viagem com a gente aqui Ok É porque tá muito quente né Não baixar o guarda-chuva Se ventar Já é Olha a chute de vocês lá Não vai juntar assim É isso aí galera Vou mostrar pra vocês aqui Querem entender a parada Tanto cheio A joia É V8 385 cavalos Tá aqui no documento Vocês podem checar um por um Os podrigos Somando tudo 300 e quase 400 cavalos É cavalos demais Galera Muito, 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 muito Chuve pra caramba Eu vou filmar Só até chegar aqui na rodovia Mas logo passa Você vê que ele percebe Se tem uma luz Eu não fui passar Vou ficar Ele tá navando Eu tô achando E por que? Eu pedi pra ela passar lá É porque é perigoso Virar tudo Dar com a moto É isso aqui Galera Filho, problema do nosso celular Que ele não vai carregar aqui Documentação do carro Tá tudo aqui dentro É isso aí galera Tamo chegando aqui na rodovia Fica com Deus Tchau